Olá, turma, queridos alunos, mais uma vez aqui reunidos para a gente continuar o nosso tema, o nosso tema de embriologia humana e nós paramos aqui justamente na última aula falando um pouco sobre as células-tronco. Então, essa aula de hoje, essa aula, nós vamos comentar um pouco, vamos fazer uma referência sobre as possíveis aplicações do uso de célula-tronco. As células-tronco, elas são usadas hoje para tratamento de câncer, osteoporose, que é o enfraquecimento, o esfarelamento do osso, diabetes, cegueira, às vezes pessoas têm problemas de retina e hoje em dia já está sendo testado células-tronco para reconstruir a retina. A doença de Alzheimer, que é a degeneração das células nervosas de uma parte do encéfalo, mal de Parkinson, as cardiopatias também, hoje já se usa células-tronco para tratamento dessas situações. Então, é importante que você, como aluno, tenha uma ideia das aplicações possíveis hoje das células-tronco. Isso já caiu em prova de concurso de vestibular e, quem sabe, pode cair de novo e é importante. Tem toda uma bioética que fala do que pode ou o que não pode usar. Por exemplo, a bioética é uma lei, é uma legislação 11.105 de 2005, que regulamenta o uso das células-tronco. As células-tronco, elas não podem ser usadas assim aleatoriamente. Ela tem que seguir algumas regras. Primeiro, o embrião, para ser usado como teste, tem que ter, no mínimo, 3 anos de congelamento. Segundo, os genitores que forneceram os gametas, tem que autorizar. Terceiro, é proibido a comercialização dessas células-tronco. Não pode vender, não pode fazer comércio. Seria muito perigoso isso. Quarto, as células-tronco, para serem usadas, os cientistas têm que provar que elas não teriam condições de continuar o seu desenvolvimento e dar origem a um feto. E a última regra que eu posso citar aqui, tem várias, eu estou citando só cinco, é que as células-tronco, elas têm que ser produzidas em laboratório. Não pode tirar o embrião do útero de uma mãe e retirar as células-tronco do embrião. Primeiro que ele vai morrer, seria uma eutanásia, né? Então, o embrião, ele tem que ser de laboratório. Então, algumas regras formam a lei 11.105 de 2005. Lembrando vocês que a lei aqui no Brasil é mais rigorosa do que as leis lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os testes com células-tronco são bem mais à vontade do que aqui no Brasil. Continuando com a embriologia humana, falar um pouco da placenta. A placenta é um órgão que tem origem tanto da mãe quanto do feto. Por isso, ela é chamada de anexo materno embrionário. A parte do feto é o córeo, que vai dar origem ao cordão umbilical. Você está olhando aqui essa imagem. O córeo vai dar origem ao cordão umbilical. Aqui, ó. E a parte que vem da mãe, vem do endométrio uterino. Então, a placenta vem das duas. Tanto do feto quanto do útero da mãe. E essa placenta é um órgão muito importante. Eu falei em aulas passadas e é um órgão evolutivo. Surgiu para melhorar o desenvolvimento do embrião nos mamíferos. E nós, seres humanos, somos mamíferos. Ela produz alguns hormônios. O primeiro hormônio que a placenta produz é o chamado HCG, ou gonadotrofina coriônica. Esse hormônio é muito importante, pessoal, porque ele mantém o folículo do ovário. E é o folículo do ovário que vai produzir a progesterona e o estrogênio da mãe. São dois hormônios hiper, mega importantes. Se não tivesse o folículo ovariano, não ia ter progesterona e não ia ter estrogênio. Além do mais, a gonadotrofina coriônica impede a descamação do útero. Impede com que o útero se descame e automaticamente provoque um aborto espontâneo. Então, a gonadotrofina segura o embrião no começo da gestação. E evita uma nova ovulação. Faz com que o ovário não ovule de novo. Porque se o ovário ovulasse de novo, ia ter uma gravidez dentro da outra. E não pode, né? Então, a coisa é tão perfeita que a própria placenta produz um hormônio que assegura a integridade, tanto do embrião quanto do útero, né? Uma outra função da gonadotrofina é que ele abaixa um pouco a imunidade da mãe. Por quê? Porque se a imunidade da mãe estiver muito alta, ela pode rejeitar o embrião. Ela pode expulsar o embrião e causar um aborto. Então, a gonadotrofina coriônica, ela abaixa um pouco a resistência da mãe, a defesa da mãe. Porque, de qualquer maneira, aquele embrião não deixa de ser um corpo estranho. Então, para evitar que a própria mãe expulse o embrião, ela produz a gonadotrofina, que é um hormônio muito importante. Um outro hormônio é a progesterona, que é produzido pelo folículo do ovário. A progesterona, ela mantém o endométrico do útero bem acolchoado, bem preparado, para que o embrião possa se desenvolver normalmente. Além do mais, a progesterona controla o equilíbrio osmótico da mãe e o equilíbrio de sais minerais da mãe também, fazendo com que a mãe não tenha tanta perda de água e de sais, já que é ela que vai nutrir o embrião. Ok? Tem o estrogênio. O estrogênio, ele estimula a produção das células do útero, fazendo com que o útero fique bem desenvolvido e aumenta a vascularização do endométrio, faz com que tenha muito sangue. E esse sangue é importante porque é ele que vai nutrir o embrião. Então, a mãe precisa ter bastante vascularização para que o embrião seja nutrido. Ok? E tem o lactogênico. O hormônio lactogênico, o placentário humano, o LPH, ele é um hormônio que provoca uma maior disponibilidade de nutrientes ao feto. Ele aumenta a quantidade de açúcar do sangue da mãe, porque esse açúcar precisa ir para o feto, precisa nutrir o feto. Então, o hormônio lactogênico que é produzido pela placenta vai ser responsável em nutrir o embrião. Essa placenta, ela tem algumas anomalias. Isso pode causar um aborto espontâneo. A primeira anomalia é chamada placenta prévia. É quando a placenta, ela se fixa em uma região muito abaixo do útero, tendo até risco de sair. Então, essa seria... Aí tem uma imagem, tá? Repare que a placenta normal seria se fixar bem na parte do meio do útero e repare que ela está um pouco mais abaixo e na última imagem ela está totalmente abaixo. Então, essa placenta provavelmente tem um risco muito grande de sair espontaneamente. Uma segunda anomalia é chamada de deslocamento de placenta ou descolamento de placenta, né? É quando ela descola, né? É quando ela se solta do útero e isso pode causar o aborto espontâneo. Então, aí você está vendo uma imagem. Essa partezinha vermelha escura seria sangue, tá? Então, repare que ela se descolou do útero, do endométrio. Isso pode provocar a saída do embrião ou do feto já formado. Então, essas duas situações requer bastante repouso. A mãe tem que ter bastante repouso para evitar com que haja um aborto espontâneo. Por isso que muitas mães perdem seus filhos espontaneamente, né? E gêmeos? Tem dois tipos de gêmeos. Os univitelinos são gêmeos iguais, com o mesmo patrimônio genético. Eles vêm de uma única fecundação, tá? O que é isso? Um espermatozoide, um óvulo. O espermatozoide entrou no óvulo. E no momento do desenvolvimento, o conjunto de células se divide em dois grupos. Só que todas as células vão ter o mesmo patrimônio genético. E aí vai gerar um feto, dois fetos com o mesmo sexo. Ou duas meninas ou duas meninas. O mesmo tipo sanguíneo, tipo O positivo, tipo O positivo. E esses dois gêmeos univitelinos, unizigóticos, eles podem ter uma única placenta. Muitas vezes, uma única placenta vai nutrir os dois embriões. Ou, de repente, pode ter até duas. Cada um com a sua placenta. Mas os gêmeos nunca entram dois espermatozoides no ovócio. Só entra um espermatozoide. O que acontece nos gêmeos é que a módula, ela se divide em dois grupos. E o segundo tipo de gêmeos são os bivitelinos ou disigóticos. Esses gêmeos, eles podem ser diferentes. Podem ter sexos iguais ou diferentes. Pode ser um menino e uma menina. E eles vêm de duas fecundações. Um espermatozoide fecunda um óvulo. Outro espermatozoide fecunda um outro óvulo. Então, isso vai dar origem aos gêmeos bivitelinos. Aqui, cada embrião vai ter a sua placenta. Ok? Então, aqui tem a imagem. Do lado esquerdo, são gêmeos univitelinos. Que vêm de uma mesma fecundação. Você pode olhar lá no começo da imagem. Um único espermatozoide. E gêmeos bivitelinos. São gêmeos que a mãe ovulou duas vezes. Vão ter dois espermatozoides. Um para cada ovócio. E acaba dando dois bebês completamente independentes. Ok? Então, a aula de hoje foi essa. A Embriologia Humana, parte 2. E aí, vamos na próxima aula fazer algumas questões. Eu vou colocar no AVA algumas questões. Para que vocês respondam sobre o tema de desenvolvimento embrionário e embriologia humana. Ok, turma? Um abraço. Até a próxima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.